Mais uma novidade gastronômica que inaugura hoje aqui em São José dos Campos, na Avenida São João. É o restaurante Carpe Die, que propõe pra gente um menu orgânico, natural, cheio de novidades e delícias. E você que está assistindo o programa é nosso convidado para saber tudo o que rolou nessa noite tão especial. O Carpe Die, ele veio pra São José dos Campos com um novo conceito gastronômico, orgânico, funcional. A forma de você receber o alimento já é algo muito diferente. Então aqui você vai ter todas as opções, você vai ter o chopp muito bem tirado, você vai ter porções também, um bolinho de aipim, só que não é frito. Entendeu? A forma de preparo deles é que vai ser realmente diferente. Ele funciona às 11h30 da manhã, às 14h30 o almoço, com opções vegetarianas, veganas, saudáveis, orgânicas e natural. Às 14h30, às 17h30, nós temos o chá da tarde, nós temos um espaço, um mezanino para 50 pessoas com smart TV, com uma estrutura para fazer uma reunião com pacotes diferenciados para empresas. E às 17h30, o happy hour com petiscos saudáveis, com opções saudáveis, né? Eu tinha um outro conceito de comida orgânica e vindo aqui para o Carpe Die, você muda todo o seu conceito. A comida é sensacional, não tem aquela coisa, ah, orgânico e tal, você fica assim, não. Bom, a comida é excelente, estou super feliz com a abertura do restaurante e vou ser com certeza uma frequentadora Ciba. Está muito bacana, a gente não sabia que ia dar essa reprodução tão boa, tão legal que deu, porque São José necessita de um negócio legal assim, né? E o ponto que a gente está é muito estratégico, muito bacana, tem tudo para ser legal. Legenda Adriana Zanotto